Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Necronator Dead Wrong aqui no canal The Machine, mais que um prazer ter você comigo, galera Esse jogo aqui lembra um pouquinho o Slay The Spider, ele tem a mesma pegada, ele é um deck building meio roguelike, onde você vai passando as missões e tudo mais Aquele caminho que o Slay The Spider vai fazendo aqui tem igualzinho, é bem divertido nesse ponto, só que ele tem uma temática diferente, eu quero mostrar pra vocês, eu achei o jogo bem interessante Vou deixar o link aqui na descrição pra o Steam do jogo, o jogo tá em Early Access, se não me engano, dia 13 agora, 13 de fevereiro de 2020, ele vai ser liberado pra todo mundo, tá? Se você comprar o jogo por acaso e resolver jogar, vem aqui e deixa aqui na descrição depois o que você achou do jogo, como que foi sua jogatina, conta aí pra gente um pouquinho, tá, galera? Vamos lá, vamos começar a jogatina, novo jogo, ok? Por enquanto, galera, nós só temos o Cavaleiro da Morte aqui liberado, tá? Só essa classe, as outras classes, elas ainda não estão liberadas, tá vendo? Vamos jogar o Cavaleiro da Morte então, aqui dá pra ter uma ideia de quais cartas nós temos, temos cartas de suporte, cartas de monstro e cartas de magia, tá? São as três classes de cartas que nós podemos ter. Vamos começar a jogatina aqui, eu não vou ativar o tutorial, posso ativar o tutorial se eu quiser, mas eu já fiz o tutorial, já sei mais ou menos como o jogo funciona E é isso, isso aqui é a semente do meu jogo, se vocês quiserem jogar em um jogo exatamente igual ao meu, vocês colocam essa semente aqui que vocês vão cair exatamente no mesmo mapa que eu, tudo bem, galera? Vamos lá, vamos começar a missão, perfeito? Aqui ele tá contando que eu acabei de me formar na faculdade dos mortos-vivos e eu ganhei um cristal, ele chama aqui de som, um spawn, que é um spawn de almas, né? Que é um cristal que eu vou utilizar pra sumonar mortos-vivos, basicamente, tá? Ok? Vamos lá pra nossa primeira missão. Na verdade aqui eu vou escolher alguma coisa, se eu quero uma nova carta, se eu quero uma nova magia, se eu quero uma nova utilidade, né? Eu vou com um squad aqui, que pode ser que saia alguma coisa boa. Na verdade saiu, eu gosto muito dessa carta aqui no início, porque ele é um ótimo tanque, é o bruto, tá? Vamos colocar o bruto aqui, vamos pegar ele e agora vamos pra alguma dessas. Vamos pra essa aqui, vai. Essa aqui, essa aqui me parece que me dá opções melhores. Na verdade, tudo faz, mas vamos naquela ali. Ok, começou o jogo. A jogatina é... deixa eu mostrar pra vocês, galera. Vou dar um zoom out aqui. Vamos pausar, ok. Olha só, isso aqui é meu, tá? Isso aqui é de onde meus exércitos e tudo mais vão sair, assim que eu sumonar eles. Isso aqui é minha barra de mana, tá, galera? E esses bichos, esses fortes aqui, são os fortes que eu tenho que destruir, tá? O único lugar que saem exércitos deles também é desse forte aqui, tá? Basicamente, eu tenho que conseguir destruir esse forte e esse forte. Quando eu tomo esse primeiro forte aqui, ele também vira um ponto de mana, ele também começa a recuperar minha mana, tá? Vocês podem reparar que aqui fica subindo mais um, mais um, mais um, mais um. É minha mana, tá, galera? Ok? Vamos sumonar mais cartas aqui. É, não vem nada muito bom, não. Vamos ver o que ele tá fazendo também. Eu poderia dar um redraw, mas eu não quero gastar 25 de mana pra isso. Acho que não vale a pena. Minha mana tá subindo bem devagar. Eu vou deixar esses caras chegarem bem pertinho aqui de mim, certo? Vou deixar eles... Uau! Que ataque foi esse? Isso aqui é de você? Uau! Holy Jesus! Esse negócio ataca um monte. Vou deixar esses bichos chegarem de novo pra que as minhas primeiras unidades não tomem dano. Perfeito. Perfeito. Mais um pouco, por favor. Perfeito, ok. Vou sumonar isso aqui. Veio um bruto também, que é ótimo. Vou sumonar ele também. O bruto é muito bom porque ele é muito tanque. E veio mais algumas unidades ali. Seria interessante dar arma pra esses bichos. Pra eles aguentarem um pouco mais de dano. O bruto tá subindo ainda. Pena que eu não peguei... Bom, já foi, né? Já foi. É uma pena que eu não tenha pego arqueiros aqui. Eu preciso... Não tá bom não, galera. Não tá bom. Minha mão veio muito ruim, pra falar a verdade. Deixa eu dar um hit-down nisso aqui, vai. O hit-down era de graça. Agora eu vou ver todos os arqueiros do universo, né? Agora eu vou ver todos os arqueiros do universo. Vou sumonar isso aqui. Aqui eu posso sumonar mais uma carta. Isso aqui vai dar arma pra esses bichos. Vou usar a arma, eu não quero que eles morram. Perfeito. O bruto é muito forte. Ele aguenta muita porrada. Deixa eu sumonar mais algumas cartas aqui. Perfeito. Meu bruto, esqueleto, soldier e fletcher. Isso aqui tá ótimo. Eu vou juntar 90 de mana. Vou sumonar mais um bruto e mais um ranch. Agora eu tenho dois poços de mana, né? Dois poços de mana faz muita diferença. A mana sobe bem mais rápido. Mas em compensação eu tenho que lidar com isso aqui também. Que dá bem mais dano. Eu dei um buff lá nele pra aumentar o ataque desses bichos. Acabo de barrar esses caras aqui no início. Vou usar um fletcher aqui. Perfeito. Que dá stun. Ah, ok. Ganhamos a primeira missão. Galera, quando eu joguei a primeira vez, eu perdi a primeira missão, tá? Deu um pouco de sorte, eu diria. Perfeito. Vamos passar. Vitória. Vamos dar ok aqui. E agora eu posso escolher uma carta. Vamos escolher uma carta. Eeeh. Parece que nada. Minha... Eu acho que eu nem quero. Eu quero converter isso aí pra almas. Pronto. Convertei pra almas. Peguei mais almas aqui. É isso, tá? Almas eu utilizo nos shoppings, tá? Tem alguns lugares que eu consigo comprar cartas. Então, pra isso eu utilizo as almas. Vamos ver pra cá, eu acho. É, ok. Eu tenho dois shoppings aqui e um negócio. Vamos descansar e fazer upgrade. Vamos fazer upgrade, definitivamente. Eu quero fazer upgrade exatamente no bruto, porque ele fica muito forte. Ah, eu posso escolher mais vida ou aqui... Aqui não dá diferença nenhuma. Aqui não dá diferença nenhuma. Que estranho. É um fortificado ou um battle cry? Melee unit. Dá a todos os esquadrões na minha mão, mais 50% de HP. E tem stun ataque. E de cá. Melee unit. Dá a todos os esquadrões na minha mão, mais 25% de ataque. Ah, isso aqui dá ataque e isso aqui dá HP. Só que em compensação, o HP desse cara aqui é bem maior do que esse. Eu vou com esse lado aqui, porque simplesmente eu quero usar ele pra ser meu tanque. Meu tanque primário, assim. É sempre bom ter um tanque. Então, esses aqui são shoppings. Isso aqui é um lugar de evento. Eu acho que eu vou passar no shopping. Vamos tentar comprar alguma coisa aqui. Vamos ver o que tem pra vender. Eu tenho 136 pontos de alma. E ele tem... Isso aqui custa 30 armor breaker. E... Isso aqui mais stun. É nada que interessa muito, pra falar a verdade, né? Nada que me interessa muito. Isso aqui provavelmente é bem fraco. Tem pouco ataque. Hum... Não, não vou comprar nada não. Vou passar dessa vez. Só que em compensação, agora nós vamos enfrentar fortes, né? O que nem sempre é uma boa. Hum... Eu acho que eu vou pra cá, porque aqui tem outro shopping. Eu vou atacar esse cara aqui. Porque aqui tem outro shopping. Acho que faz mais sentido. A gente consegue subir um pouco mais o degrau. Vindo por aqui. E tem mais um shopping. Mais opções de comprar e tudo mais. Galera, esse post aqui, ó. Eu consigo virar pra dizer... Pra dizer onde que minhas tropas vão passar, tá? Então, eu posso passar pra cá. Ou eu posso passar pra cá, né? Nesse caso aqui não faz diferença nenhuma. Nesse caso aqui, o caminho, sinceramente, não faz diferença nenhuma. Talvez faça. Talvez faça. Ai, tá bom. Talvez eu tenha que... É. Por exemplo, ele veio de cá. Então, talvez pra que eu me defenda do ataque deles, eu tenho que mandar meus exércitos passarem por aqui. Alguma coisa assim. Mas... É. Vamos lá. Vou colocar você na frente. Vocês logo em seguida. Vou utilizar aqui arqueiros e soldados na frente, né? Eu gosto dessa combinação. Eu tenho mais um bruto agora. Eu provavelmente vou esperar minha mana. Pra ter brutos. Maybe. Ah, quer saber? Não. Eu vou fazer um monte de summon aqui, que eu acho que é melhor. Vamos fazer isso aqui também. Perfeito. Agora eu vou esperar pra combar os brutos mesmo. Porque isso aqui vai ser assombrado, né? Quer dizer que isso aqui também tá gerando mana pra mim agora. Então, vamos fazer isso. Perfeito. Vocês já pegaram aqui. Vocês podem ir. Ok? Eu vou colocar esse bruto e os arqueiros pra ir pro outro lado. Eu acho. É. Isso mesmo. Vou pegar eles pra ir pro outro lado. Pelo outro lado. E agora eu vou fazer isso. Agora eu não sei se... Eu acho que vocês tem que ficar virados assim. Não. Eu não vou usar essa carta. Nessa carta, por enquanto. Perfeito. Usar isso. Uau! Esses soldados aqui tem mil. Ele vai ter. Vem pra cá, por favor. Vem pra cá que eu quero que vocês virem. Esses bichos aqui tão descendo. Isso tá ok? Come on, guys. É só vir atacar desse lado. Vocês não tão afim, né? Então vamos pro outro. Ué. Simplesmente bom. Acho que eles travaram aqui, galera. Algo me diz que eles travaram aqui. Yay! Usei soldados à toa. Vamos chamar isso aqui. Vamos chamar esse bruto aqui. Perfeito. Olha isso que porcaria. Vamos ver se pra cá eu consigo passar. Com mais unidades pra cá. Ou se todas vão ficar travadas também. Não, essas eles conseguiram. Não, não consegui. Resolveram que não querem passar. Ok. Vamos por aqui. Fletcher, Fletcher. Só que ele não precisa usar. Por enquanto, vamos subornar o máximo de unidades possíveis aqui. Ok. Lembrando que eu tenho um bruto agora pra defender a gente. Bem forte. Poderia fazer um armor up aqui, de repente. Armor up. Eu tenho o blood range. Que dá mais ataque. Mais movimento pra essas unidades. Vamos fazer esse armor up aqui. Deveria ter feito mais pra frente. Mas ok. Vocês perdem um pouquinho de velocidade, mas vale a pena. Vamos ativar isso aqui. Vamos matar pra todo mundo. Perfeito. Tirar mais uma carta. Vamos usar mais um bruto e mais um Fletcher. Acho que agora a gente vai ganhar. Ah, sério que vocês ficaram presos aqui? Fala sério. É, o bruto tá conseguindo tankar ali, por exemplo. A carta do bruto é muito forte, galera. Meio P, eu diria. Meio P. Primeira vez que eu perdi, eu confesso que eu não tinha pego o bruto. Ok. Estamos indo bem. Perfeito. Passamos por ele. Eu quero Assassin Dagger. O que isso aqui faz? 50% de critical, ok. Vamos ver se a gente vai querer alguma carta aqui. Eu tenho o Goblin de Demolição. Cartas na mão custam menos 10 de malha. Isso aqui é bem forte. Isso aqui é bem forte. E tem o Axe Tron também. Eu quero esse Goblin aqui, porque ele parece interessante. Eu quero ele. E... Vamos pegar isso aqui e é isso. Vamos pro Shopping ou vamos atacar isso aqui agora? Eu tenho 195 de Sol. Vamos pro Shopping e vamos ver o que tem aqui, galera. Vamos abrir o Shopping e ver se tem alguma coisa interessante de você comprar. Tem essa magia aqui que dá 150 de dano e 2 segundos Tune. Parece bem forte. Isso que dá mais 150 de HP pra todo mundo. Custa só 10 de mana. Isso aqui também é muito forte. E eu tenho o Demon Blaze, né? Ele tem Stealth. O que é bem interessante. E tem Grunt. Grunt da Enrage. Ganha mais ataque speed e move speed. Eu acho que eu vou com o Demon Blade e isso aqui. Eu deveria pegar a magia. Sinceramente, eu deveria pegar a magia. Mas eu acho que eu vou com essas coisas que eu peguei mesmo. Vamos vir pra cá. Ok. E vamos entrar na batalha aqui. Vamos ver o que acontece, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir subir mais um nível aqui, né? Deixa eu cancelar. Eu, sinceramente, não gosto daquela visão. Prefiro essa. Tem que derrubar isso aqui logo. Eu tenho um Bruto aqui. Provavelmente ele sozinho quase que consegue derrubar isso aqui. Mas eu vou esperar a mana. Provavelmente ele vai sumonar. Só que eu vou deixar essa base aqui cuidar dessas primeiras unidades pra que nossas primeiras cartas não percam vida pra ela, tá? Essa é a estratégia, galera. Não é assim do nada, não. Ok? E aí? Sério, que você não ataca? Interessante. Bom saber. Preciso de mais 30 aqui. O adulto ali vai sofrer um pouquinho, mas tem que tudo bem. Eu tenho um Stealth e um Demon Blade aqui. Nós vamos tentar sumonar ele agora. Perfeito. Um Demon Blade. Já que são vários, também são. Você vai ter problemas aqui, né? Vou colocar mais armor em você pra você aguentar isso aí, né? A gente pegar isso aqui rapidinho. Os caras vêm isso. Agora eu tenho um Grunt e um Esqueleto. Vou tentar fazer isso. O adulto tá tankando ali na frente. Agora tem o Demon Blade atacando. Eles têm... Pois é, então eles não vão ser atacados. Isso não é bom quando vocês fazem frente, hein, não. Não é interessante, não. A gente vai escrutir esses Esqueletos. Vou chamar isso aqui também pra chamar mais cartas na mão. Ok? Esses caras aqui vão ser destruídos, né? Eles não estão com o buff de slow. O debuff de slow, na verdade. O Bruto ainda tá tankando. Tem uns Grunts logo atrás. Vamos com vocês agora. E você. Perfeito. Eu poderia dar o buff de ataque aqui. Fica uma boa. Estamos ganhando o inimigo aqui. Vamos dar o buff de ataque. O buff de ataque aqui nesse caso faz sentido. A gente vai derrubar. Perfeito. Ok. Legal. Ganhamos, galera. Ganhamos. É isso. Vamos ver que carta que aparece pra gente. Mais um Grunt, ok? Vamos pegar... Mais um Bruto, na verdade. Vamos pegar isso aqui. Eu tenho 85 souls agora. Isso aqui é um shopping, mas não vai adiantar. Vamos dar um evento, então. Vamos ver se traz alguma coisa aqui pra gente. Perder uma relíquia aleatória. Perder uma relíquia aleatória. Perder uma relíquia aleatória. Ok. A gente perdeu uma relíquia aleatória. Vamos vir pra cá. Perfeito. Vamos entrar na batalha. E vamos ver como é que nós vamos sair aqui agora, né, galera? Por enquanto nós estamos saindo bem, né? Ops. Agora eu tenho que fazer uma volta gigantesca aqui. Vamos ver o que que sai. Eu já tenho o Grunt. O Bruto fortificado com muito HP. Alguns esqueletons. Esperar as unidades dele chegarem. Uau! Olha que as unidades rápidas. Uau! Por que elas estão tão rápidas? Porque elas estão descendo aqui? Eu acho que é bem isso, galera. Acho que é porque elas estão descendo. Vamos chamar o Bruto fortificado. Se a gente não tomar tanto dano. Uau! Tomou bastante dano ali. Diga-se de passagem. Vamos usar uns esqueletinhos aqui para dar dano junto com o Bruto. Ficou no range do ataque da... Beleza. Ok. Aí vai ser difícil fazer essa subida aqui. É uma subida bem complicada. Eu poderia sumonar mais unidades um pouco mais fracas, né? Para ajudar ali. Mas eu vou sumonar esses Grunts aqui. Eu acho que vale a pena. Perfeito. Vamos sumonar os Grunts. O Bruto é um pouco mais lento que as outras unidades, né? Isso atrapalha. Agora ele está apanhando bastante aqui, né? Até que tomar isso aqui vai demorar um pouco. Mas que é bem mais complicado. Vamos sumonar mais algumas cartas aqui. Ok? Eu tenho um Demon Blame. Mais um Bruto. Esse não é fortificado, mas está ok. Poderia esperar um pouco de Mana aqui. Não sei se vale a pena. Eu acho que eles vão conseguir tomar isso aqui. Será? Não. Sumonaram muita coisa aqui. Talvez a gente não consiga não. Ou talvez consiga, né? Não sei. É interessante. Vai Bruto. Vai Fletcher. Ok. Se a gente não conseguir agora na próxima subida, eu acho que a gente consegue. Na verdade a gente conseguiu. E o Bruto está tankando lá em cima ainda. Uau. Muito forte, galera. Poderia dar mais arma para esse cara, mas eu não acho que vale a pena. Sério que vocês vão chegar lá primeiro? Isso não é legal. Isso aqui me faz ter que repensar as coisas. Porque o fato de meus arquivos terem chegado primeiro aqui é bem ruim. Porque eles estão fazendo linha de frente e eles são a minha principal linha de ataque. A vez que eles estão na linha de frente ali, isso não fica bacana não. Eu estou tomando spawn desses bichos. Mas, obviamente, eu estou tomando spawn desses bichos. Tem um Goblin aqui de bomba. Será que ele é rapidinho? Ele é rapidinho. Legal. Imaginei que seria. Perfeito. Vamos dar mais arma para esses caras aqui. Dá mais arma para eles. E mais ataque também. Perfeito. Vamos ver se a gente ganha isso aqui. E vai, galera. Se eu monar alguma coisa, eu vou dar stun nos bichos. É, nem precisou. Ok. Ok. Estamos dominando o jogo aqui já, galera. Vamos pegar alguma carta. O que tem aqui? Menos 40 de mana para a próxima carta. Uau. É muito forte. É muito forte, galera. 10 de dano. 50 de move speed, etc. Isso aqui eu já tenho. Vamos com essa aqui. Carta de magia. Mais souls. E é isso. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o jogo é muito legal. Está bem divertido brincar com ele aqui. E eu queria saber até onde nós vamos aqui, né? Se vocês gostaram, deixem aquele like. Deixem no comentário aí pedindo mais episódios que eu posso trazer mais coisas aqui para vocês. Tudo bem? Meu nome é o Waka Mais. Que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais, galera. Tchau, tchau.